Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula, novamente por meio de vídeo, vou querer que vocês assistam esse documentário falando sobre a chegada dos portugueses nesses continentes aí, Ásia, África e América, mostrar como que os povos viviam antes da chegada dos portugueses. Vamos ver aí por meio da sua cultura como esses povos, principalmente na África, o nosso maior foco, e na Ásia, principalmente como eles se desenvolveram, como que eles se constituíram como civilização, como que foi a história deles, envolvidas ali pelo seu meio de vida. Então vamos conhecer uma cultura que ainda não estava sobre o domínio europeu, portanto não tinha nenhuma influência europeia no seu modo de vida, na sua cultura, certo? Bom, então vou deixar o link para vocês lá no Google Classroom, e aí vocês acessem, assistam, façam a anotação de vocês, que aí durante o chat nós iremos discutir, fazer um debate em torno desse vídeo, ok? Tudo de bom e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.